Fala pessoal, como que vocês estão? Deixa eu dar uma mostradinha aqui. Hoje, continuando também, a gente tá prosseguindo aqui o mês das bruxas, a gente vai fazer uma tiragem hoje de quem foi o monstro nessa história. Então, eu coloquei duas imagens mais monstruosas assim, diferentonas, aí vocês podem escolher pela imagem, ou pela ametista chevron, ou pela pirita. Então, concentrem-se, né? Escolham pilha 1 e pilha 2, ok? Vou botar aqui, aí, e a gente segue. Calma lá que tá meio tortinho aqui, tem com a moneda. Ok, partiu. Galera da pilha 1 com a ametista chevron e esse monstrinho aqui. Na verdade, é só imagético, não significa nada, né? A gente vai ver o que que vai falar. Vamos lá. Pra galera da pilha 1, quem foi o monstro na história que eles estão pensando? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Aqui já. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos ver o que é que mais cai. Vamos pegar esse aqui que é deep. Foi o monstro nessa história aqui. Na pilha 1. Exato. Tá. Bom, galera, nessa leitura aqui é o seguinte, eu não sei se tem monstro ou não, mas é como se você tivesse que ter passado por isso pra conseguir, ou tipo, abrir uma nova estrutura ou série de consciência a respeito do seu poder pessoal. Você realmente entender quem você é, né? Você passou por esse momento. Você passou por esse momento de dificuldade e complexidade porque você tava muito fechado, apegada nas suas crenças, que você tinha que colocar fim. Ou a mesma coisa para quem é masculino. Ou a mesma coisa para quem é masculino. Que fala sobre androginia, que você é que você é os seus dois, né? Você é um ser humano que consegue fazer as duas coisas, ser tanto feminino quanto masculino, né? Então, tá dizendo que precisou fazer, é tipo, de verdade aqui, uma checagem de balanço, assim, de reequilíbrio, de você enxergar as coisas de maneira melhor, de reequilibrar suas energias. Então, foi uma coisa que te testou que não foi feliz, né? Não foi uma parada feliz. Porque a gente viu três aqui de copas, né? De espadas, desculpa. Que mostra também, esse três de espadas, eu acho ele muito interessante, né? Na verdade, esse baralho é muito interessante. Eu acho que é um dos mais bonitos que eu tenho em relação de... É a qualidade dele muito boa, tipo assim, nem vira a carta. Ela é muito grossinha e ela tem lasquinha dourada, mas assim, bem feito, na melhor qualidade. Eu gosto da capa aqui, né? E, às vezes, o desenho nem tanto, né? Ele é meio torto, assim, tal. Mas ele é metafórico. Então, eu acho bacana. E, nesse caso aqui, esse três de espadas, se vocês olharem, eu acho que eu já comentei sobre ele. Mas aqui tem um labirinto cheio de escadas. Então, sobre a dificuldade, as coisas que você teve que percorrer, a confusão que ficou na sua cabeça. E as sombras, né, do passado. O que a gente pode ver? Tem uma mulherzinha olhando pra sombra de... Pode ser dela mesma, mas parece mais um cara, né? Porque não tem cabelo e tal. Então, as sombras do que aconteceu, né? O labirinto, as confusões, as dores causadas. Que pode ser por um outro indivíduo. Claro, pode ser por um outro amor, né? E aí, aqui um coração partido, né? Com três facas, né? Navalhas aqui, espadinhas enfiadas. Adaga, parece adaga. Três adagas enfiadas aqui. Então, meio que acontece, né? Quando você rompe o coração, né? Fica com o coração partido em relação a outro ser humano, né? Sempre lembra a sombra do que... Daquilo que foi, né? A confusão daquilo que foi. Do passado, né? Do que restou e tal. Então, eu falo sobre isso, assim. Doeu. Não foi um negócio tranquilo, né? Essas ideias de espadas também falam sobre a dor e da dificuldade, né? Do sofrimento que foi, talvez, se relacionar com essa pessoa. Mas, falam muito que foi necessário pra você se abrir e descobrir outros aspectos de você mesma. Tipo assim, é um teste mesmo, assim. Você precisou passar por isso. Você mesma ou você mesma, né? Porque, também, se você era muito... Uma pessoa muito masculina. Sei lá, machista. Essas coisas, assim. Você precisou aprender essa lição pra se tornar uma pessoa mais feminina. Que recebe também. Que tá tudo bem se você receber e tal. Mas, assim. Foi uma lição de amor próprio. Né? Que te transformou. E que não deve ter sido fácil. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui pra falar. Mas, pelo visto, é que ninguém foi vilão, não. Não tem, tipo, ah, foi fulano, foi ciclano. Falou, cara, civil para você retomar o seu poder. Entender que você... Me vê, assim, não é flat. Você não é chapada. Você é uma pessoa que tem várias camadas, né? E pra retomar o seu poder. Retomar a consciência. É uma lição mesmo. Entendeu? Então, o espirito da vida tá falando, mano, olha por cima, né? Não teve isso aqui, não. Ah, é vilão, não é vilão. É sempre, gente, todo relacionamento é um espirito, assim. Alguma coisa você precisa tirar ali de dentro. E, às vezes, é tirado a partir de outra pessoa, né? Que você consegue ver. Quem foi o vilão dessa história aqui? Depende de um... Quem foi o monstro, né? Não é o vilão. Não. Esse encontro aqui foi fadado. Foi um encontro fadado. Mesma. É tipo, mano, você tinha que passar por isso. Tipo, não tem. Era inevitável. Tinha que passar por isso. Você teve lições aqui. Você aprendeu. Sabe, assim... Você tinha que aprender a fazer escolhas melhores. Você tinha que aprender a se virar por você mesma, você mesmo, né? Caiu a imperatriz. Ali é que caiu a imperadora. Fala muito sobre equilíbrio de almas, assim. E sempre caiu mulher e caiu homem. Não caiu tipo assim, ah, foi ele. Ah, foi ela. Não. Falou assim, olha, foi uma lição inevitável. Precisava passar por isso. Pra ambos aprenderem aqui, ter poder próprio, assim. Se entenderem de forma melhor. Né? E me veio, mais ou menos, que... Você vai, a partir disso que aconteceu, talvez, escolher parcerias melhores. Caminhos melhores aqui. Pra você, sabe? Surgindo aí, você fazendo escolhas mais legais. Eu acho que você colocou... Teve que se colocar em primeiro lugar, né? Com essa coisa que... Que veio... Que acabou acontecendo com você, né? Que não foi muito agradável. Mas é isso. É inevitável. Provavelmente você marcou com essa pessoa. Se você sente que é de vidas passadas, né? Você marcou com essa pessoa, vai acontecer isso. Literalmente isso. A pessoa te ensinar... Ah, certas coisas. Ah, me ensina isso. Ah, tá bom, vou lá. Chim, carneira. Oh, I'm stargazzy. I need all my baby. Look for the broccoli. Papi. Beijo, gente, pilhão. Galera, da pilha 2, a gente tem lá o seu monstrinho e a pirita. Beleza? Vamos ver aqui quem que foi o monstro dessa história. Quem foi o monstro da história da pilha 2? Um. 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 Que é formosa a história, doutor de Deus. Chiro. Um. 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 The drums, the drums, the drums, the drums Aqui já tem um culpado Vamos ver aqui Pelo que tá vindo aqui pra mim Quem foi o monstro nessa história? Tá, a espiritualidade tá falando pra fazer duas leituras Eu vou fazer duas leituras, tá? Mas vamos lá A primeira leitura eu vejo um culpado Um monstro que caiu pra mim Vou fazer essa leitura Nessa aqui, né? Parece de forma clara Quem que foi o culpado nessa história? Aqui foi uma pessoa que é imatura É mais infantil E sabe mexer, parece que sabe mexer com magia Por quê? Porque caíram duas cartas aqui Tanto caiu o mago Ou caiu com essa caput corvi Que é a cabeça de corvo aqui Então alguém que sabe mexer com magia Ou alguém que sabe o que tá fazendo para manipular Porque o mago fala sobre isso também Então tem a faca, o queijo na mão E manipula De forma meio que fria Ou Que é isso, sabe? Você cai no lábio da pessoa Na lábio da pessoa Você cai em alguma coisa Essa pessoa A pessoa te manipula Alguém que manipulou A outra pessoa E pode ser alguém que fez magia Alguém Pessoa que faz magia Sabe que faz isso Aí você sabe Se você tá aqui Provavelmente é você Mas vamos lá Então a gente tem uma pessoa imatura aqui Que não sabe mexer com as coisas direito E manipulou a outra pessoa Só que o que acontece? Vem a carta do Quiron ali Então o Quiron Ele fala sobre as dores nossas De vidas passadas Então provavelmente você veio com algum dom Ou tipo desde família, galera É engraçado Tô olhando praqueles leões que tão ali Que são tipo umas esfindes E eles tem peitos, né? Não sei Será que foram vocês, garotas Que fizeram isso? Anyway Eu vou falar aqui E aí vocês veem Porque muitas vezes A gente é próprio monstro Na nossa própria vida mesmo Acontece aqui E engraçado O seu Entre as duas cartas O seu caiu Então aquela pilha do drama ali Tem ali do drama Porque tem gente que também Ama drama Passecado por drama Adoro causar Adoro Causa uma intrigazinha aqui Que aí a vida fica Sabe assim Da hora Não sei Pode ter sido vocês mesmas aqui Mas de qualquer forma Alguém imaturo Que manipula os outros Ou com magia Ou de outra forma E o Quiron fala sobre as dores Da vidas passadas Então assim Vamos supor Você nasceu num berço Que já é Sei lá Do candomblé Já faz magia Ou já acredita nessas coisas E tal E aí você usa isso De forma inconsequente Sempre usou Nunca entendeu Não compreende Que tem a lei do karma Que tudo que vai e volta Se você faz magia As pessoas podem fazer magia Com você Porque você acredita nisso E coisas assim Ou Você manipula as pessoas Tipo assim Sei lá Alguém te ensinou A fazer isso E aí você tem que lidar Com isso nessa vida Tipo entender que tem consequências Tanto com magia Ou de fato Então falando que olha Não tem escapatória E diz que é alguém Que queria Né O monstro aqui O culpado Alguém que queria Ter vitória a todo custo Não Eu quero ter essa vitória Eu vou fazer por onde Vou fazer isso Isso aqui E não é assim Tá Porque é isso Alguém que a todo custo Queria ter vitória Não A todo custo Eu quero Garantir Eu quero olhar Só o meu prazer Quero olhar Só aquilo que é incrível Pra mim E tals E O que que acontece Não é todo mundo Que consegue ser manipulado Não é Todo mundo Que acontece isso Sabe assim E meio que você pode ter perdido Uma oportunidade Assim Gerou um drama desnecessário Se vocês fizeram isso Aí vocês sabem Né Se fizeram ou não E aqui tem A carta da Rainha de Copas Falando pra você De fato Olhar as coisas A partir de uma visão Mais emocional Uma visão menos impulsiva Menos criança E mais empática Tipo assim Ter mais empatia Pelas pessoas Sabe assim É É Agir talvez pelas emoções Vão auxiliar Mais do que o impulso Sabe assim Nossa Será que eu gostaria Que fizesse isso comigo Alguma coisa desse jeito Tá Uma outra leitura Que veio aqui também Essa primeira leitura Uma outra leitura Que vem aqui também Que é o seguinte Você começou a lidar Com uma pessoa Muito imatura Um cara muito maturo Com esse páginho de paus E ele é manipulador Tipo assim Ele sabe o que falar Ele sabe o que fazer Ele sabe onde tocar Não é mesmo E aí você Achou que aquilo era o paraíso Mas era um falso paraíso Na verdade é um Você não tava enxergando O direito da situação Isso é mais um Tipo um karma Na sua vida Tipo assim Você sabe Que negócio você acha Dentro de você Que você tem o dedo podre Ah eu tenho o dedo podre E aí acabou caindo Entrando nesse relacionamento E tals Sem ver É uma coisa que você veio De outras vidas Tratar nessa vida Né Tipo assim Ah é todo o custo E querendo Mas eu quero Essa é a minha pessoa É ele ou ela que eu quero Quero casar com ele Com ela e tal E não é isso Você tem que olhar Alguma coisa que te preencha Que você não tem que ficar Correndo atrás Que você não tem que ficar Botando todos os esforços No planeta Na parada Entendeu Você pode atrair Essa energia Que você quer para você E verificar Eu vejo você ficar Correndo atrás Então a gente tem também Essa segunda leitura Você tem que ver Qual se encaixa Mas aqui parece Que tem sim Um monstro Tem alguém aqui Que manipulou Então a história é essa Só que Tá falando Pra você ver De forma diferente Você vê Sobre uma nova perspectiva Você Ver Entender O que realmente Faz você Se sentir Vitoriosa Vitoriosa E ir atrás disso Manifestar isso Não manifestar Essas outras coisas Que vem de Como se fosse Karma de vidas passadas Pra você ver Se aprende lição Você pode também Repetir no ciclo Over and over again Tipo assim Ai eu sempre Tenho o dedo Puto Sempre pego Uns caras bizarros Assim Então Limpar Cogitar A melhora Dessa parada Ok Galera Por enquanto É isso que eu tenho Pra vocês Eu espero Que vocês tenham gostado Um grande beijo Até a próxima Tchau Tchau